Em viagem pela Alemanha, o governador José Ivo Sartori foi recebido pela secretária da Economia e Agricultura do estado da Renânia. Sartori está no país para negociar parcerias e trazer investimentos para o Rio Grande do Sul. O governador se reuniu com a secretária Daniela Schmidt na cidade de Mainz, capital da Renânia Palatinado. No encontro, ambos debateram sobre a possibilidade de integrar indústrias gaúchas em cadeias globais de valor. Também falaram sobre a chamada indústria 4.0 e o setor vitivinícola, uma vez que a Renânia é famosa pela produção de vinhos e espumantes. O secretário do Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Fábio Branco, comentou sobre a importância do encontro. Nós tiramos como prioritário, que é muito importante para o futuro da indústria no Brasil, consequentemente para o Rio Grande do Sul, que é o conhecimento e aprofundamento da indústria 4.0, que é estratégico para o estado do Rio Grande do Sul. Nós já estamos atuando e eu vi que o estado aqui já está muito acelerado e muito adiantado nesse processo. Então, a ida em novembro, o encontro o ano que vem e talvez a nossa aproximação cada vez mais vai fazer com que nós possamos trazer mais conhecimento para a indústria gaúcha, dando mais competitividade, dando mais competência, consequentemente mais desenvolvimento e a produtividade que é tão importante para o setor da indústria no Rio Grande do Sul.